Música Ah, mas eu tô com um caçote Música Meio que nada no meu quarto Que eu vi de fazer a minha vida Dava, Dava, Dava Mas aí ia voltar pra cima Agora eu tenho que ir de um ano Ninguém me morreu Tenho que pressionando Só preciso, vamos Nada que eu vi de um quarto Que eu vi de fazer a minha vida Dava, Dava, Dava Que diabo, por exemplo Tenho que ir de um ano Ninguém me morreu Tenho que pressionando Só preciso, vamos E botar a mask Eu não sei o que mal Amém